Tanta minha alma a Ti, Senhor, para o Teu amor, para o Teu amor Por insegurança, sou de Jesus, eu já descurto das bênçãos da luz Sou por Jesus, herdeiro de Deus, vem e leva a glória dos céus Tanta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre Todo louvor, todo louvor, canta a minha alma a Ti, Senhor, para o Teu louvor, para o Teu louvor Pra liberdade me libertou, Tua graça me salvou, Tua graça me salvou Foi pra liberdade que Ele me chamou Que insegurança, sou de Jesus, eu já descurto das bênçãos da luz Sou por Jesus, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva As bênçãos do céu, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre Todo louvor, todo louvor, canta a minha alma a Ti, Senhor, para o Teu louvor, para o Teu louvor Tua graça me salvou, Tua graça me salvou, canta a minha alma a Ti, Senhor, para o Teu louvor, para o Teu louvor Tua liberdade me libertou, Tua graça me salvou, Tua graça me salvou Ele me amou, me perdoou, me transformou, me libertou Mas eu fora o medo que havia em mim, por Tua graça eu sou livre Ele é o Cristo, o bom vivo, que desceu no céu Só por amor, é um arroz igual, igual a Ele Incomparável é o nosso Senhor Ele é Jesus 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 Ele vive Ele reina Para sempre Canta minha alma a Ti, Senhor Para o Teu amor Para o Teu amor Para a liberdade Me libertou Tua graça me salvou Tua graça me salvou Canta minha alma a Ti, Senhor Para o Teu amor Para o Teu amor Para a liberdade Me libertou Tua graça me salvou Tua graça me salvou Foi para a liberdade Que Ele nos chamou Sim Nós somos líderes Líderes Vem